É treta, é babado, é polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando no final desse sabadão pra te trazer todas as informações do que rolou no caso da Deolane hoje ao longo do dia. E olha minha gente, que quando a gente pensa que o pessoal não pode ir mais longe, eles provam que a gente tá errado. Eu esperava o pior, mas isso é bem pior do que eu esperava. Então vem já chegando, deixando seu like porque ele é super importante, ajuda demais. E lembrando que eu tô aqui no canal todos os dias, 8h30 da manhã, 15h para as 4h da tarde e 7h da noite, além da nossa live babadíssima do meio-dia pra você acompanhar tudo isso e muito mais, porque segunda-feira começa a Fazenda 16 e amanhã, domingo, a gente já começa descobrindo alguns desses nomes que serão revelados no Domingo Espetacular. Domingo Record. Domingo, não me importa qual é o domingo, quem mandou colocar esses nomes ruins de programa. Que se o nome fosse bom, eu não lembrava. Vai me desculpar, dona Record. É assim que eu perco meu emprego. Bom, aí deixa eu te contar qual é a babada que tá rolando lá com os fãs da Deolane, tá? Por quê? Porque não basta toda a situação ser sem noção. Não basta as irmãs serem sem noção. Não basta a família ser sem noção. Não basta todo mundo envolvido, até os guardanapos nessa história toda. Não, por quê? Os fãs da Deolane compraram um presente da Gucci pra ela. E aí, não, eu tenho esse vídeo, eu nem ia mostrar. Eu não ia mostrar esse vídeo, mas você merece ver. Você merece ver porque eu não vou ver isso sozinha. Que é um vídeo, minha gente, daqueles. É um vídeo que a gente olha e pensa. É o quê? Mas eu vou te mostrar. Só que esse vídeo tem um babado que tá repercutindo e que tão apontando aí como uma farsa. Calma que eu vou te explicar. O vídeo é esse aqui, ó. Gente, da Gucci. Da Gucci. Tá aqui quanto foi o valor. Deixa eu mostrar aqui pra mim, por favor. E, ó, comprando pra dar de presente a ela. Foi parcelado sim. Foi à vista. Não vamos falar que foi parcelado? Pra que seja de truque. Foi à vista. Foi à vista. Cocô! Cocô! Vai ter que trabalhar bastante, viu? Tá bom. Tô passada. Eu trouxeram até Gucci. Que valeu são os braços aqui. Que valeu são os Gucci. Eu não tenho a doutora. Eu não tenho a doutora. Eu não tenho a doutora. Gente, da Gucci. Da Gucci. Tá aqui quanto foi o valor. Deixa eu mostrar aqui pra mim, por favor. E, ó, comprando pra dar de presente a ela. Tá bom já. Então, essas fãs da Deolane, elas resolveram fazer essa surpresa especial pra ela na porta da colônia penal feminina de Buíque, que fica no Agreste de Pernambuco, como você bem sabe. E, segundo as informações da Choquei, o grupo de pessoas ali comprou essa bolsa pra ela. E é uma bolsa que quase custa aí 4 mil reais. Só que daí, minha gente, o lance que é... Do que vale essas Gucci... Do que vale essas... Se eu pudesse te buscar, vai te ver lá. Pois então, que é as músicas da Deolane. E ela gosta da Gucci, a gente sabe. E aí, os fãs foram esperar ela lá na frente com uma bolsa da Gucci. A questão é... Pra quê? Ponto um. Ponto dois. Quando que a Deolane vai pegar essa bolsa? Ela tá presa faz 10 dias e não tem previsão de sair. Porque tão negando todos os habeas corpus a situação dela tá periclitante e indo de mal a pior. O que faz a pessoa gastar 4 conto pra comprar uma bolsa da Gucci pra Deolane. Talvez essa bolsa até ela já tem. Sendo que a bolsa que ela foi presa era da Louis Vuitton. Vai dar conflito de marca. Ela chegou de Louis Vuitton, ela chegou de Prada. Eu tô pra dizer pros fãs que Gucci já ficou pra trás. Porque Gucci já seria de outro momento que a Deolane agora que é uma marca mais cara. Que é uma Louis Vuitton, que é uma Prada. A bolsa que ela tava lá no fórum quando a Lili descantou. Quando a Lili descantou é uma bolsa de mais de 20 mil. Tá. Aí qual é o bobado? Dois pontos. Primeiro tão dizendo que pode ser falso, que a bolsa pode ser falsa, que o comprovante pode ser falso. Que pode ser tudo falso e que tão lá só pra causar. Porém, todavia, entretanto, contudo, tão dizendo que foram as irmãs que compraram a tal da bolsa e deram pra elas levá-la na porta do presídio. Que inclusive pagaram pra elas fazerem esses vídeos. Será-se? Bom, vai lembrar que o vídeo foi postado pela Choquei e viralizou através da Choquei, né? E vindo da Choquei, às vezes a gente se questiona se realmente não tá tudo arquitetado com as irmãs, né? Porque a gente sabe que elas são bem relacionadas, que são amigas desses Instagram de fofoca tudo. Que vivem divulgando esses Instagram de fofoca pra cima e pra baixo. Será-se que não tem ali, ó, eu vou fazer isso aqui, te mando vídeo e aí você viraliza, já que a gente não pode falar mais tanto? Será? Ah, eu já fico criando umas fanfic, mas eu acho essa história pra lá de esquisita. Primeiro que é o seguinte, tem Gucci em Pernambuco? Loja da Gucci em Recife. Tem? Tem loja da Gucci em Recife, pelo menos é na Avenida República do Líbano, no Rio Mar Shopping. Então pelo menos tem, não vai ser tão longe. A pessoa teve que só andar três horas pra ir lá na Gucci de Recife e comprar e levar lá pra Deolane. Seis no caso e de volta. Que deu pra comprar, deu. Pode comprar pela internet, na Farfetch também, pelo site, eu acho, enfim. Tá, poder comprar até talvez, mas foi presencial. Foi presencial porque tinha o comprovante. Foi presencial. Então assim, o pessoal tá dizendo que pode ter sido pelas irmãs que compraram e que mandaram alguém entregar pra fazer aí a... Pra fazer o vídeo, pra fazer o negócio, pra tudo lá. O que que você acha? Me conta aí nos comentários porque eu quero saber. Você acha que foram as irmãs que pagaram? Ou é só o pessoal desocupado gastando seu dinheiro com quem não tá nem aí pra eles? O que que você acha? Me conta aí porque eu quero saber. Mas se você pensa que acabou, que isso é o único, não. Porque fãs... Os fãs... Os fãs são sem limites. É. Esses fãs que estão na frente da prisão e que o delegado falou que pode abrir o caburão da Junogueira e botar todo mundo pra dentro. E eles não tem medo de nada. Eles vão além. E os fãs da Deolane, além de fazer essa surpresa... Né? Importante ali pra ela de levar o Maguti. Gente, eu vou te mostrar o vídeo porque esse vídeo realmente... Esse eu fiquei chocada. É da Choquei também, questiono às vezes a veracidade, mas tá aí. Ó, o moço tá aí feliz, escolhendo qual é a fonte que ele vai querer pra tatuagem dele. Aí tu pensa, nossa, é uma tatuagem boa, tá? Foi lá, imprimiu aquela coisa toda no... No estêncil pra botar na cara. E tá escrito o quê? Solta Deolane. E ele teria tatuado Solta Deolane com a camisetinha da Solta Deolane. Inclusive, eu tenho coisas pra falar que essa camiseta da Solta Deolane... Quem mandou fazer, tá muito feia essa arte, assim. Só pra deixar claro. Mas tô tudo bem. Gosto é gosto, não se discute. Longe de mim. Primeiro que pra mim ficou parecendo que tá escrito Solta Deolane. Solta Deolane. Eu vou te mostrar. Pra mim ficou parecendo Solta Deolane. Olha aí, ó. Mostra. Solta Deolane. Quer ver? Solta Deolane. Achei esquisito. Não vi o resultado final. Fui procurar se tem resultado final. Também não fui procurar se tem, né, resultado final. Mas, é isso, tá? O moço tá vestindo aquela camiseta ali, né, com a... Enfim, com o escrito Justiça Deolane, aquela coisa toda. E aí mandou tatuar na cara. No rosto. Não é cara. É rosto. Mandou tatuar no rosto. Solta Deolane no rosto, na sobrancelha, em cima da testa. Eu achei chocante. Tem resultado final? Não tem o resultado final, né? Mas, é sobre isso. O que você acha que é de verdade? Ai, me questionei, sabe? Hum, não sei não. Você já deixou seu like, aliás? Deixou seu like porque ele é super importante e faz toda a diferença. Amanhã, oito e meia da manhã, eu tô de volta pra contar os babados aí da internet. Pra falar sobre bolinho, falar sobre fazenda, falar muita coisa. Então, cola aqui pra você não perder nenhum lance, tá? Pois bem, esse moço aí que fez a tatuagem no rosto da Deolane, ele mostrou ali como é que ficar e tal. Ele tá ali com a blusa da Deolane e eu não vi o resultado final. Enfim. Mas, teve uma pessoa que falou da Deolane, hein? É, mas essa pessoa é uma pessoa importante, uma pessoa que tem a credibilidade. Essa pessoa é Rodrigo Carelli. Por quê? Ó, o Carelli falou a respeito da Deolane em função, né, de toda a história da Fazenda Déba, enfim, de tudo o que aconteceu e também de toda a repercussão sobre a prisão dela. E aí, ele foi questionado se isso ia, né, ia atrapalhar. E aí, ele falou, é a vida deles, ele disse pro Cadu da Ibaía, tá? Ele falou, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem várias histórias de participantes de realities bacanas e não bacanas após a participação. É a vida deles. Acho que a vida do reality é uma depois do reality, é completamente diferente. O Carelli também foi questionado se tem alguma mágoa pela saída arrependida da Deolane no programa, né? Que tiraram ela de lá porque ela não tava aguentando perder. Aí, ele disse assim, ó, olha, acho que tá tudo bem e essas coisas são no âmbito da justiça e tem que ser resolvidas de outra maneira e não tem nada a ver com o reality. Eita, disse que tá na justiça, então? Bom, Deolane foi praticamente tirada à força pela família, né? E as irmãs terceira foram lá, libera Deolane, libera Deolane. E aí, disseram que a mãe tava mal pra fazer ela desistir da competição, dizendo que a mãe tava com a saúde fragilizada, aquela coisa toda. Eu, até hoje, supostamente acho que a mãe nem tava tão mal assim, que era só porque não tavam aceitando perder que a Deolane tava sendo cancelada. Eu acho. E, inclusive, o mundo não gira, ele capota. Porque gritaram, 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 acharam que iam gritar pro juiz de Pernambuco e o juiz de Pernambuco falou, tão eliminado. Volta. É. Bom, mas agora teve uma outra polêmica que rendeu muito nas redes sociais e Felipe Neto se explicou, tá? Por quê? A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores apresentem os contratos firmados com a Blaze. Pois é, a Blaze tá de novo, tá? A decisão foi publicada em agosto pela Quinta Vara Cível da Regional da Leopoldina, em um processo aberto por Eric Paiva, desempregado que disse que perdeu tudo apostando na plataforma, tá? De acordo com as informações do Diego Garcia, que é colunista do AWOL, a Justiça deu 15 dias pro Neymar, Felipe, John Vlogs, Nana Hara, Juju Ferrari e outros influenciadores exibiam a documentação. A Justiça do Rio de Janeiro, por enquanto, negou a exibição dos extratos das contas digitais, tá? Segundo a autor da ação, a Blaze tem ganhos extraordinários por meio de suas plataformas com vídeos e divulgações feitas pelos influenciadores. E a divulgação feita por eles mostra uma tensão de renda extra certeira ao colocar esse dinheiro nos jogos. Ainda conforme o Eric, depois de assistir os vídeos divulgados pelo Neymar, pelo Felipe Neto e por outras pessoas, resolveu colocar 62 mil reais em aposta da Blaze. Isso correspondia às economias que ele fez uma vida inteira, tá? Ele começou a perder todo o dinheiro investido e isso era muito diferente do que a pessoa tinha divulgado por aí, né? Que precisam ganhar, que dá pra ganhar e tudo mais. O Eric ainda disse que encontrou vídeos na internet dos influenciadores admitindo ter ludibriado os seguidores, pois utilizava uma conta de treinamento da Blaze pra divulgar a plataforma. Além disso, ele conta ainda que conseguiu utilizar a plataforma de demonstração, onde aumentou um investimento fake de mil euros pra mais de um milhão. E ele anexou esse vídeo no processo também, tá? Os advogados do Eric apontaram que ele decidiu, após, né, na plataforma, apostar também, devido ao alto grau de confiabilidade e de ganho passado pelos influenciadores que cederam as suas imagens pra marca. Também no processo foram anexados prints de publicações feitas pelo Neymar, pelo Felipe Neto, de um monte de gente, né, divulgando a Blaze. O autor do processo pediu justiça gratuita, alegando que não tem como arcar com as custas processuais. Ele pediu uma indenização de um milhão de reais. O Felipe Neto chegou a se pronunciar sobre o caso, disse que não tá em esfera criminal nenhuma, que não tem nada a ver a respeito disso, que, na verdade, o que o menino tá dizendo é que ele tá pedindo danos, né, tá pedindo danos morais, que esse valor seria por danos morais, e que, em vários outros processos semelhantes a esse, a jurisprudência e os juízes, enfim, a justiça como um todo, têm optado por tirar os influenciadores desses casos, porque, segundo eles, eles não têm nada a ver. O Felipe Neto ainda disse que ele parou de fazer isso em 2023, que se arrepende muito, e que agora luta contra as pessoas que fazem esse tipo de publicidade, tá? Ele, inclusive, nos stories seguintes, chegou a denunciar, a apontar, que o Neymar e a Virgínia estavam fazendo esses posts também. babado. E você, o que acha dessa história toda, meu anjinho? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, babado, né? Bom, eu tô de olho em tudo e eu volto amanhã pra te contar todas essas histórias e muito mais. A Fazenda 16 vem por aí e o Esquenta e a cobertura completa. É a que não já contei. Te espero, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho